As três universidades estaduais de São Paulo, USP, Unicamp e Unesp, exigem comprovante de vacina contra a Covid-19 para que os alunos voltem às aulas presenciais. A falta do documento já provocou afastamento de cerca de 1.600 alunos. São pelo menos 275 alunos com notas e registros de frequência removidos do sistema da USP por falta de comprovação vacinal. A medida está amparada por uma portaria de agosto de 2021. O texto exigia o passaporte de imunização para a volta às aulas neste ano. A decisão ainda conta com os respaldos tanto do Conselho Estadual de Educação quanto do Supremo Tribunal Federal. No campus, alunos concordam com a punição. Eu acho que eles são corretas para favorecer todos os outros alunos e garantir a segurança deles. Eu acho que não devia nem estar na sala de aula para começo de conversa e acho muito inteligente essa decisão da reitoria para proteger os alunos e os professores principalmente também. É uma medida bem drástica, mas é uma medida que eu acho que ela deve ser necessária sim. Já entre os advogados, as posições não são unânimes. Então o que a Universidade de São Paulo está fazendo é simplesmente exigir e dar consequência ao que o Ministério da Saúde colocou como uma exigência para a população. E com isso, protegendo todos aqueles que frequentam a universidade. Ela passa a ultrapassar o seu limite e a atingir o limite do direito do aluno ter esses números de frequência ou de nota não sendo reconhecidos pela universidade. E eu pessoalmente não tenho dúvidas que os alunos que se sintam lesados nesse sentido vão poder buscar o judiciário e terão o seu direito reconhecido. Os 275 alunos afastados representam somente 0,4% dos mais de 60 mil matriculados aqui na USP. E esse número ainda pode ser menor. Isso porque a universidade anunciou que alguns deles, depois de notificados, estão correndo atrás da documentação. Já a Universidade Estadual de Campinas anunciou que irá desligar 1.311 alunos que também não comprovaram a imunização contra a Covid. A maior parte é de alunos da graduação, com 966 desligamentos. Nos cursos Lato Censo foram 8 e na modalidade Estrito Censo, 337. Em nota, a direção da Unicamp afirmou que estendeu várias vezes os prazos para a apresentação dos documentos desde o início do ano. A Unesp também aplica as mesmas medidas, mas diz que não contabiliza as punições porque elas são aplicadas de forma descentralizada. O número de casos de Covid já suplantou do ano passado. Eles mostram que o vírus continua circulando. Então, eu acho que isso justifica a manutenção da exigência vacinal também.